E a nossa conversa é com a Lefferson de Menezes, da empresa de comunicação MKT Estratégias, empresa responsável pela campanha, responsável pelo vestibular de verão CESF 2010. Nesta quarta-feira, a Lefferson, último dia para inscrições. Uma avaliação, como foi a campanha? A campanha foi muito boa, a aceitação do pessoal foi excelente. A gente passa nas ruas, aí o pessoal para, a gente comenta da trilha que fez o maior sucesso aí nas rádios, né? Do VT que passou aqui na TV Farroupilha, dos anúncios aí que rolou nos jornais. Então a gente usou todas as mídias da cidade, né? Então foi muito bem aceita a campanha e esperamos que isso se... Se agora a gente tem esse parâmetro nos resultados finais, né? Na quantidade de inscrições que quinta-feira nós vamos conferir isso no vestibular, né? Fazer avaliação, então, pelo número de inscritos. Mas a campanha, como diz a empresa, né? MKT Estratégias, deu para perceber que vocês montaram toda uma estratégia para divulgar bem o vestibular de Beirão do Seste. Utilizaram todo tipo de mídia e foi uma campanha perfeita, do início até agora. Exatamente. A gente fez um cross-mídia, né? Como dizem ali, fizemos então direcionado cada tipo de mídia para determinado público. Claro que o nosso público principal aí é o pessoal que está saindo do ensino médio. Mas também os pais, né? Muitos pais escolhem a faculdade de seus filhos, né? Então procuramos essas mídias que também cheguem a essas pessoas que vão definir onde os filhos vão estudar. O Seste é uma empresa, uma instituição que todos sabem da qualidade que tem, até por ser uma instituição senescista, né? A qualidade de ensino é incontestável. Então os pais podem ter certeza que a escolha do Seste como uma instituição de ensino para a faculdade de seus filhos não vai ser uma escolha. Vai ser uma ótima escolha. É, até porque os cursos que o Seste oferece vêm sendo reconhecidos pelo alto grau de instrução que passa para os seus alunos, para os acadêmicos. É hora lembrar também que essa campanha é uma campanha quase 100% farroupilhense, né, Leperson? Tem aí 98, 99, quase 100%. Quase 100% farroupilhense. Isso mostra aí a ascendência da nossa cidade, né? Qualificação profissional que a gente tem aqui em Farroupilha, né? Uma cidade que vem crescendo aí de uma maneira exorbitante, né? Então a gente pega uma campanha de um vestibular de verão, de uma faculdade, que é feita quase toda em Farroupilha. Todas as mídias utilizadas em Farroupilha, os profissionais, produção de esporte, produção de comercial, né? Produção de anúncio, a produção do material em geral da campanha, né? Quase tudo feito em Farroupilha. Isso até é um motivo de orgulho para nós, né? O pessoal aqui de Farroupilha, profissionais de Farroupilha. Ele mostra que a cidade está preparada, sim, para atender a demanda, né? E como o CESP priorizou, valorizou a mão de obra da cidade, como a MKT buscou valorizar a mão de obra da cidade, profissionais da cidade para essa produção, né? Seria interessante também o Farroupilhense valorizar também a instituição da cidade, né? A qualidade de ensino do CESP, como disse, incontestável. Então, não tem porque a gente buscar fora uma formação, um curso que tem aqui na nossa cidade, pertinho de casa, né? A gente tem a comodidade de estudar perto de casa e com um ensino de qualidade. Ensino de qualidade, fica perto de casa, evita o trânsito, né? Que hoje o trânsito é muito perigoso. O custo com o deslocamento também, ele encarece, ele acaba encarecendo, né? A formação do aluno, então tem um monte de vantagem que faz com que... Diversos. É interessante. Vamos fazer a inscrição, vamos fazer o vestibular aqui em Farroupilhense, vamos escolher o CESP, né? E até porque o CESP é realmente uma instituição que vem sendo reconhecida nacionalmente. Agora, já que a campanha é de 98%, quase 100% do Farroupilhense, muita gente se envolveu. Tem muita gente aí para agradecer. Muita gente para agradecer. Principalmente, tem uma pessoa especial que eu gostaria de agradecer, que é a moça lá do marketing do CESP, Alexandra Rosanelli. Fiz um trabalho espetacular nas escolas e nas empresas aqui da cidade, né? Ela e o pessoal do CESP, a equipe toda, foram visitar muitas empresas e todas as escolas, o pessoal dos terceiros anos, né? E levaram um pouco desse espírito, né? Desse espírito que a MKT desenvolveu para o CESP, dessa coisa assim, preparando o caminho para você brilhar, né? Que foi o slogan que a gente desenvolveu ali. E o slogan da campanha, né? Que é para brilhar, basta encarar esse desafio. Então, vamos encarar esse desafio. Vamos escolher o CESP, né? Vamos valorizar o CESP, né? E vamos escolher para fazer essa... a formação dos nossos jovens aqui de Farroupilha. E escolhendo o CESP, quais os cursos, a letração, que estão sendo oferecidos pela instituição nesse vestibular de verão? Bom, o CESP oferece o curso de Pedagogia, que inclusive recebeu a nota 5 do MEC, que é a avaliação máxima desse ano. É a nota máxima, né? Nota máxima. Não tem nota maior. Poucas instituições no país recebem essa nota. Então, é um ponto importantíssimo para avaliação, porque tu pega uma instituição que recebe a nota máxima do MEC, que eles são rigorosíssimos, né? Para dar esse tipo de avaliação, até porque envolve a formação dos brasileiros, né? Então, tu pega uma instituição que recebe a nota 5, a nota máxima, um curso, não é de se desconsiderar, né? Administração em empresas, administração em sistemas de informação, administração em meios de hospedagem, turismo e direito. Esses são os cursos de graduação que o CESP oferece. Além de três cursos sequenciais, né? O CESP realmente escolheu esses cursos porque, na atualidade, são as profissões, acredito, mais procuradas no momento, né? O direito te abre uma possibilidade imensa de trabalho. Administração, turismo, hospedagem, realmente são cursos atuais que possibilitam ao acadêmico e depois temos uma boa formação e uma boa escolha no mercado de trabalho. Tem bons momentos hoje no mercado de trabalho. A MKT tem algum recado para o pessoal que está em casa agora acompanhando essa nossa conversa? Tem algum recadinho aí para o pessoal? O recado importante é aproveitar esse último dia, né? Termina nesta quarta-feira, né? Último dia de inscrições, então, nesta quarta-feira. Vamos todo mundo para o CESP, inscrições na Secretaria do CESP ou na Comunidade do Lar, né? Do trabalho, www.cesfar.com.br. Vai lá, abre o site do CESP, vai ter lá a ficha de inscrição. A pessoa pode se inscrever pelo site, então, o CESP modernizando também a questão da inscrição pela internet, né? Facilitando a vida do acadêmico, do futuro acadêmico que pretende cursar uma graduação ali no CESP. Então, tem que brilhar, mas é só encarar o desafio, né? O desafio está lançado, né? Para brilhar, basta encarar esse desafio, né, Reis? Então, amanhã, último dia, né? Nesta quarta-feira, último dia para as inscrições no CESP. Então, pessoal, vamos lá, vamos se puxar, vamos escolher o CESP, o Isada que está saindo do terceiro ano, né? O pessoal de empresas que quer uma oportunidade também, né? Então, o CESP é uma ótima escolha para um curso de graduação. É, e tem muitas empresas, quem já está empregado hoje na área de administração, de algumas empresas, ele, para conseguir continuar crescendo dentro da empresa, precisa o curso superior. Tem muitas empresas que o profissional, ele para num determinado momento dentro da empresa porque ele não concluiu o ensino superior. Basta ele concluir e chegar, apresentar o diploma na empresa, que ele começa já a ganhar as promoções que acontecem. Tem muitas empresas na região que acontecem assim. Muitas empresas. As vagas são reservadas para o profissional que tem o curso superior. Então, o momento é esse. O CESP está aqui, oferece uma sequência também de possibilidades de bolsas de estudo que só o CESP oferece para os seus estudantes. É um bom momento, procurar o CESP. Exatamente, o CESP oferece o ProCESP, né? Que são bolsas de 25% a 50%. Todo aluno que ingressa no CESP tem essa possibilidade de conquistar essa bolsa, né? Basta apresentar os documentos solicitados pela comissão julgadora lá das bolsas do CESP. E procurar o CESP também para valorizar o que é nosso, né? Porque realmente a direção do CESP está empenhada e a cidade é prova disso, de que os cursos estão cada vez melhores, os professores são doutores, são mestres, conhecem realmente o ensino. Então, é procurar o CESP realmente. Para brilhar, vamos encarar o desafio do CESP. Exatamente. Então, nesta quarta-feira, último dia para as inscrições do vestibular de Belão do CESP. E lembrar também que é um bom momento que Farroupilha vive, alemão, porque recentemente Farroupilha entrou na relação das 100 melhores cidades em qualidade de vida do Brasil. O apontamento foi feito por um instituto internacional. Farroupilha vive um momento de pleno emprego. Muitas empresas vindo para cá, muitas lojas abrindo, muitas lojas ampliando aqui na cidade. Então, mostra que Farroupilha está bem. E para encarar todas essas possibilidades que a cidade está oferecendo, nada melhor que um curso superior do CESP. Exatamente, pessoal. Tem que se qualificar, tem que se aperfeiçoar, tem que buscar uma formação, né, Reis? Porque se tu ficar parado ali, estagnado, se tu ficar encostado no teu emprego, Ah, tá bom assim, né, então a coisa não vai melhorar. Tu tem que buscar se qualificar, né, se profissionalizar, buscar uma profissão, que daí sim tu vai ter uma ascendência profissional. E vai acompanhar a ascendência de Farroupilha, né, o desenvolvimento da nossa cidade. Exatamente. E da região também. Com certeza. Alé, Ferson de Menezes, parabéns pelo trabalho da MKT. Muito obrigado. Cumprimento a toda a equipe, que realmente uma campanha maravilhosa. Todas as peças apresentadas na mídia foi de excelente, de grande qualidade. Então, realmente, Farroupilhense pode ser orgulhado da MKT Estratégia, que montou uma campanha fantástica para o vestibular de verão do SESP 2010. É a Lefson Volta Sempre TV. Farroupilha, obrigado, parabéns, cumprimento de equipe. Obrigado, Reis. E o cotidiano continua.